E aí galera, o que é muito bem? Beleza? Aqui quem fala é o Noberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera vamos falar de God of War porque exatamente o que vocês viram pelo título já está completo, o novo God of War, o modo história do jogo já foi finalizado, você já consegue jogar o jogo do início até o fim. Mas não significa que o jogo vai ser lançado ano que vem ou que o jogo está próximo de ser lançado, tá? Primeiro, o diretor Cory Barlog falou aí no Twitter, respondendo a um fã, que o jogo já está finalizado, você já consegue jogar aí dele do início ao fim, que ele está muito feliz com essa conquista da empresa, que eles conseguiram finalizar o jogo e etc, mas como eu falei para vocês, não significa que o jogo vai ser lançado ano que vem, por quê? Porque os estágios de desenvolvimento de um jogo são muito longos, né? Quando você finaliza uma história, quando você finaliza um jogo, existem várias outras etapas que você precisa fazer. Uma das é melhorar o próprio jogo, né? Você tem que fazer com que o jogo funcione bem naquela plataforma, tem que ver se tem bugs, tem que ver se tem vários problemas, para depois sim lançar. O jogo não atingiu o estágio gold ainda, tem que sempre lembrar isso, né? O jogo foi finalizado a parte história, mas ainda existe, como eu falei para vocês, correção de bugs, tem também criar trilha sonora, editar todas as cutscenes, Ou seja, fazer todos os ajustes principais, para que quando o jogo saia, ele saia realmente bem, saia bem polido. Então, diremos que o jogo já está em 50% do estágio, talvez. O resto do jogo, os outros 50% seriam só os ajustes, para que ele possa finalmente ser lançado. Eu acredito que o jogo vai ser lançado o final do ano que vem, tá? Lá para setembro, novembro, mais ou menos. E na E3 a gente vai ter algum trailer, gameplay de novo, algum trailer a mais com alguma data, finalmente, ou talvez até o ano de lançamento, né? Ou talvez ele pode ser lançado em 2018, lá para começo, janeiro, fevereiro ou março, assim como foi o Uncharted 4. E aí, na E3, de novo, a gente vai ter um trailer, um gameplay, alguma coisa, falando a data, né? Só que não falando o mês e a data de lançamento. Tipo, o Uncharted foi, né? 2018. Então, acredite que isso vai acontecer. Porque, como eu falei para vocês, eles já estão com o estágio do modo história finalizado. Então, agora é só fazer os ajustes principais, para que o jogo possa finalmente chegar no estágio de ouro, né? Que é a parte quando eles realmente finalizam o game. E aí começa a parte de distribuição, seja mídia física ou digital, para que aí sim a gente tenha uma data de lançamento, né? Então, mesmo que o Balog tenha falado que já foi finalizado o modo história, é normal na indústria isso acontecer, né? Normalmente, os jogos acabam finalizando toda a parte de gameplay, mas, como eu falei para vocês, existem outras muitas coisas para fazer. Então, diríamos que está em 50%. Está no estágio até avançado, né? Pelo que a gente viu aí na E3 2015... 2015? Não, 2016 já, cara. A gente viu uma gameplay de 9 minutos. O jogo não está tão para trás assim, não está tão alfa assim. Eu diria que o jogo está entrando em estágio beta agora. Então, provavelmente, lá para a E3 ele já vai estar quase finalizado e final do ano ele já deve estar finalizado. Então, quem sabe, ano que vem a gente já tenha o novo World of War nas lojas, né? Então, galera, eu fiquei bem empolgado com essa notícia. Quem sabe, até antes da E3 a gente tenha algum trailer, né? Alguma coisa a mais do jogo, até mesmo alguma informação, porque depois da E3 não foi falado mais nada sobre ele. A gente não sabe mais nada do que a coisa que foi falada sobre o jogo esse ano, depois da E3, foi justamente essa resposta que o Balog deu no Twitter para um fã. Então, vamos ter que aguardar agora mais informações sobre o jogo e, obviamente, quando saírem novas informações e troco para vocês, tá? Eu já falei aqui várias coisas do World of War, inclusive, desde a E3. Falei teorias, falei o que o jogo vai ter, mecânicas de gameplay, que você vai ter mecânicas de escolha dentro do jogo. Isso eu falei há meses atrás. Então, se você não conferir esse vídeo, esses vídeos, na verdade, tem aqui na descrição, porque lá eu falo, basicamente, como é que vai funcionar o jogo. Então, tem todos os links aqui na descrição para que você possa conferir. E eu vou ficando por aqui. Galera, comenta aqui o que você achou sobre isso. Fica com Deus. Até o próximo vídeo aqui no meu canal. Um abraço e fui!